Eu já desconfiava E sem qualquer conversa Dizias depressa Estive a trabalhar Tu sentavas-te à mesa E com safadeza mentias para mim E eu ia no teu jogo E punha as mãos no fogo Que não era assim Por isso sai Sai da minha vida Vai, não quero sofrer Sai que eu morro de ciúme Ai desse perfume Da outra mulher Por isso sai Sai da minha vida Vai, não te quero ver Sai, sem nenhum cachume E leva o perfume Da outra mulher E os telefonemas Cartas e poemas Cartas e poemas Que eu também li E aquele retrato Que ao limpar-te o fato Ai eu descobri Sim, os sonhos agitados Que tinhas a meu lado Dizendo sem fim O nome O nome de quem tu amavas Por ela chamavas Mesmo ao pé de mim Mesmo ao pé de mim Por isso sai Sai da minha vida Vai, não quero sofrer Sai que eu morro de ciúme Ai desse perfume Da outra mulher E o perfume Por isso sai Sai da minha vida Sai da minha vida Vai, não te quero ver Sai, sem nenhum cachume E leva o perfume Da outra mulher Eu já sabia tudo, mas tu lá no fundo pensavas que não Nem sequer disfarçavas as marcas deixadas no teu chequetão Sim, as madeixas negras que hoje ainda negas Mas que eu te digo que são, são da mesma dona Desse novo aroma que trazes contigo Por isso sai, sai da minha vida Vai, não quero sofrer Sai, que eu morro de ciúme Ai, esse perfume da outra mulher Por isso sai, sai da minha vida Vai, não te quero ver Sai, sem nenhum cachume E leva o perfume da outra mulher E leva o perfume da outra mulher Por isso sai Sai, que eu morro de ciúme Tchau Tchau